Toda vez que chove, a beneficiária do Bolsa Família já sabe que a água sempre dá um jeito de entrar. As falhas no telhado colaboram. Desempregada há um ano, o pouco dinheiro que entra com os bicos de limpeza é para manter as despesas básicas. Ela sonha com uma reforma faz tempo. E a notícia de que vai poder acessar recursos do governo para ajeitar a residência já deixa a paulistana empolgada. Ah, eu fico muito feliz porque assim, não tenho condição de estar fazendo essa reforma agora, né? E é ótimo para a gente que não tem oportunidade, é uma coisa muito boa. Estão aptas a receber o benefício famílias com renda mensal de até R$ 1.800. De acordo com o Ministério das Cidades, os recursos do programa são do orçamento da União e não vai ser preciso devolver o dinheiro ao governo. Para 2017, o governo estima reservar R$ 500 milhões do orçamento para esse programa. Muitas das residências que vão ser reformadas estão em mau estado de conservação, o que contribui para proliferar doenças respiratórias, como a tuberculose, por exemplo. O programa, além de beneficiar os brasileiros que precisam expandir ou melhorar as moradias, deve incentivar também a indústria e o comércio ligados à construção civil. Na prática, isso tudo deve ajudar a gerar mais empregos. O Sindicato dos Trabalhadores nas Indústrias da Construção Civil em São Paulo acredita que a medida vai ajudar na recuperação de empregos que foram fechados no setor. A gente vê isso com muita credibilidade. Primeiro que o setor perdeu 800 mil postos de trabalho direto nesses últimos anos. E segundo, de qualquer forma, isso vai gerar emprego na cadeia produtiva, que vai produzir materiais que serão consumidos, em especial na construção formiguinha, porque R$ 5 mil é apenas para ampliar, melhorar um pouco a residência das pessoas. Então, eu acho que vem muito positivo. Então, eu acho que vem muito positivo.